Fala galera do mal! Diga Leroy! Galera, terceiro episódio aqui do nosso Gameplay de AlexKid. Lembrando que a playlist, o link está aqui ou nos comentários fixados. Deem uma olhada também no vídeo da entrevista com AlexKid de orelha. Beleza? Vamos lá, o sofrimento continua. Tomei só uns 50 anos da Game Ovo. Um dia eu acabo isso aqui. Mais uma fase tensa. E o mais difícil são os pulinhos, umas paradas de boneca descontrolado e tu cai. Esse morceguinho aí se ele tocar nele ele te mata. Tudo te mata aqui, tudo que tu toca te mata. Podia ser que nem Super Mario, pisa na cabeça dos bichos e tu mata. Era mais fácil. Esse pulo aqui é para mim a parte mais difícil da fase. Boa! Consegui. Fui até rápido porque eu penei na primeira vez que eu fiz galera. Na verdade a primeira vez eu não matei o boy né? Estou voltando aqui para tentar matar o boy. Estou morrendo o boy. Vou ver um macaco chatão. Fica o macaquinho lá de cima te jogando fruta e ainda fica o bicho te perseguindo. Caramba! Totalmente descontrolado aquela parte ali. Ah, vou pegar isso aí não. Estou tenso. Boa! Boa! Acho que chegou. Chegou. Ha ha ha! Você caiu! Ora, ora! Foi mais fácil do que eu esperava. Se você quiser salvar a sua vida, passa tudo que quer. Não, não darei nada a você. Ha ha ha! Você prefere lutar contra mim? É mais um dos boys de Yankee, né? Que dá um soco nele e vaza. Bora, maluco. Levanta a espada. Não deu. Bora, maluco. Soquinho. Bora. Bora, bora. Tentar dar dois agora. Quase que eu morro na sentinha, tá vendo? Às vezes fica difícil de pular. Mais um, três. Tá, dá dois. Entendeu? Tem pra dar um. Tô dizendo, velho. Pelo amor de Deus. O que que eu ia fazer ali, maluco? Vai ter hora que eu fico encurralado. Eu vou ter que dar dois socos nele. Tentar ser mais rápido da oportunidade que eu tiver. Bora, bora. Tá, já sei. Ixi, quase eu morro. Vou pra cima do bicho. Ó, dei dois socos. Tentar de dois em dois, porque de um em um não dá, galera. Quase. Bora, bora. Dois. Boa, Leroy. Bora, levanta. Boa, acabou. Bateu o boss. Aê, finalmente. O sofrimento acabou. O Leroyzinho conseguiu matar o boss. Toma, toma, soco. Toma, toma, soco. Toma. Galera, eu tô gravando de boss em boss. Beleza? Essa aqui é a parte três. O videozinho super rápido. É o Funk, Funk Monkey, o nome desse boss, eu acredito, né? Vou dar, vou pausar aqui. Beleza? Vem aí o episódio quatro. Segue a gente. Vamos jogar o Alex Kidd até o fim. O sofrimento não pode parar. Diga, Leroy!